Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como cortar a tira de viés, como emendar essas tiras de viés uma a outra, para que ela possa ficar longa e também aplicar aí no nosso decote também, tá? Eu já tenho aí sobre a mesa um retalho aí que sobrou do meu tecido, do meu vestido, né? Da peça que eu vou estar montando essa semana, tá vendo? A posição da orelha aí do meu tecido, eu pego um esquadro, pode ser o esquadro mesmo do seu filho, um esquadro bem pequenininho, é só para você posicionar ele assim, tá vendo? Vai te dar uma direção melhor na hora de você fazer a sua tira de viés, porque essa tira de viés, ela tem que ser marcada na maneira transversal do fio reto do teu tecido, que é da orelha, tá vendo? Que eu utilizei o meu esquadro, posicionei ali na minha orelha, onde tá o fio reto, tá? Eu tô até puxando aí o tecido, ó, você percebe que, ó, que quando eu cortar, o fio vai estar o quê? Enviesado. E aí eu vou conseguir obter o que? O elastano que eu necessito. E a partir dessa tira aí, que eu já marquei 3 centímetros, eu vou com a fita métrica mesmo, marcando mais 3 centímetros, até eu obter várias tiras de viés, já que o meu tecido, né, é pequeno aí, o tecido que eu tenho pra cortar, que é apenas um retalho mesmo que sobrou. E aí eu vou emendar pra que eu possa obter, tá bom? Eu já trouxe até eles cortados, pra que eu possa obter uma tira de viés bem longa, pra eu poder aplicar no meu decote. Bom, como a gente vai aplicar isso aí? Tá vendo que a minha tira de viés tá aí, os meus pedacinhos, eu tô mostrando pra vocês, e ele sempre vem com essa pontinha, né? Na hora que a gente corta, sai essa pontinha. Então, eu tiro essa pontinha aí do campo, você tira, deixa ele reto, tira essa pontinha, tá bom? Essa diagonal aí. E quando ele estiver reto assim, você vai colocar direito sobre direito da sua tira. Dessa forma aí que eu tô mostrando, vai sobrar um espaço, tanto em cima, é importante sobrar esse espaço aí, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Faça dessa forma, porque na hora que você fazer a sua costura, ó, onde eu tô com o dedo assim apontando, na diagonal uma costura reta, e na hora que você for tombar a sua costura, o seu viés, ele vai ficar certinho emparelhado, tá? Então, faz toda a diferença esse detalhezinho aí, tá? Você costura ele dessa forma aí, posiciona ele, sobrando sempre um pouquinho a mais, tanto na parte reta de cima, como na lateral também, tá? E aí, ó, começa com uma costura, é, diminui o ponto da tua máquina, deixa bem apertadinho, dê o retrocesso no início e no finalzinho da costura, ó, e é uma costura realmente aí, ó, na diagonal. A partir disso, eu já tenho o meu viés aí emendado. Viu como é prático? Ó, vou puxar, tá vendo? Ó lá, eu tô conseguindo já elastando e ela tá, ó, totalmente emendada uma à outra, viu? E a base dela ficou bem reta, por causa daquele detalhe que eu falei pra vocês. Tira o excesso aí, né, da sobra que fica de pontinha, tá? Agora eu vou mostrar, olha como é que ficou. E aí, a gente vai emendando, né? Vá, é todas essas tirinhas aí, eu fui emendando uma com a outra. Eu gosto muito de colocar sobre a minha tábua de passar e utilizo ferro pra poder, tá, tombar essa costura pra um lado e ficar toda batidinha pra que quando eu for aplicar essa tira de viés, seja no meu decote ou na minha outra peça, ela não venha sobressair, tá bom? Não venha aparecer que ela tá emendada, né? Então, por isso que a gente precisa rebater aí essa costura. Antes de eu colocar ali no decote, eu tô mostrando aí, ó, coloquei na tábua de passar roupa. E aí, eu venho com ferro mesmo, ó, tá vendo? As emendas, eu tô até com o dedo assim, apontando. Isso tudo foi as emendas da tira. Então, o que que acontece? Eu vou, tombo todas as costuras pro lado e vou lá e uso meu ferro assim, bem quentinho mesmo, né? E vou passando ele, tá, abrindo essas costuras. É uma coisa assim, bem rápida que a gente consegue fazer e dá uma diferença incrível assim no seu viés, tá? Fica um viés assim, bem profissional mesmo, tá bom? Depois que a gente passa ele todinho, abrindo as nossas costuras, deixando ele bem batidinho mesmo, bem vincado. Eu gosto sempre, antes de levar ele pro meu decote pra aplicar, eu gosto de dobrar o meu viés, ó. Eu vou fazer dessa forma. Eu já aproveito que eu tô com o ferro ligado, quente, né? Já dobro ele assim, ó, faço uma dobrinha e vou passando e criando um vinco aí no meu viés. Pra que ele possa já entrar dobrado lá no meu decote, quando eu for costurar, tá certo? Isso facilita na hora de você aplicar o seu viés aí, seja no seu decote ou na cava. Geralmente a gente sempre usa ou na cava ou no decote, né, de alguma peça aí do busto que a gente utiliza. Então, vou lá até o finalzinho mesmo do meu viés e apliquei, né, dobrei e passei, tá? Então, vai me facilitar na hora, ó. Tá vendo que ele já tá todo vincado. E aí, agora, eu vou aplicar aí no meu decote. Vou mostrar pra vocês como é que a gente aplica. Essa parte aí da blusa é onde vai colocar, onde eu vou colocar um zíper. Então, ela tem uma abertura na parte das costas, tá bom? Esse vestido vai ter. Então, ó, eu vou aplicar direito do viés sobre o direito também da minha peça, tá? E aí, eu começo assim, ó, eu dobro pra cima, tá vendo essa pontinha? Eu faço uma pequena dobrinha. Aí, sim, posiciono lá direito sobre direito e começo a fazer uma costura, tá bom? Essa costura tem que ser aquela costura do pezinho da máquina mesmo, gente. Bem estreitinha mesmo, porque o meu viés, ele tem 3 centímetros de largura, lembra? Então, ele tem mais ou menos aí, é, um e meio aí de viés, tá? Então, ele vai ficar um viés bem delicado, realmente, pra essas peças mesmo, de vestido, de blusa. Ficar um viés bem pequenininho, bem estreitinho, tá? A questão do tamanho do viés, a gente que determina. Bom, então, o pezinho da máquina, eu vou lá, ó, costurando, pês pontando aí, né? No caso, passando ele por cima. Eu não preciso puxar o meu viés, não puxa o seu viés, tá? Você só vai colocar ele sobre o seu decote, tá? E vir costurando. Observe que ele tá bem na linha, realmente, do decote, tá? E, também, uma coisa que é importante, você sempre perceber, quando você estiver passando a sua costura, ver se o teu tecido não tá enrugando aí na parte de baixo, tá bom? Tá? É importante você sempre dar essa olhadinha aí, perceber se ele tá retinho. Se ele tiver, realmente, plano aí na sua máquina, tranquilo. Ó, essa parte aí do decote, é a parte aqui do meio do centro, né? Que é, mais ou menos, um vezinho aí que eu fiz. Então, o que que acontece? Eu pego a minha máquina, afundo a minha agulha, né? Afundo a minha agulha pra poder girar a minha peça ao meu favor, tá? Daí, eu consigo girar, já que eu desci a minha agulha, né? Então, eu posso movimentar a minha peça aí sobre a minha máquina. E aí, sim, com toda a segurança, eu vou dando prosseguimento à minha costura. Tá? Sem puxar o viés, só aplicando sobre a peça. E lembrando que aquele pezinho da máquina é coisa de 5 milímetros mesmo, tá bom? Bem estreitinho. E aí, vou finalizar aí na parte das costas do meu vestido e corto aí o excesso. Uma coisa que eu esqueci, eu vou até descosturar aí essa pontinha, porque eu esqueci de virar também, ó. Eu não virei lá no início o meu viés pra cima? Uma dobrinha? Aí, na finalização também eu faço isso, né? Dobro ele também, faço uma pequena dobrinha mesmo, tá? Pra cima, pra ele finalizar aí bonitinho, tá? Bom, agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos tombar a nossa costura. Até mais essa costura aí que eu tô mostrando. Eu tombo tudo pro lado. Ó, tombo tudo pra cá, pro lado do viés. Tanto a costura lá da minha peça do decote, como a costura do viés. Tombo tudo pra cá, pro meu viés. E vou passando o pês-ponto ali, onde eu tô com o dedo assim apontando, em todo o contorno desse decote. Abrindo, tá vendo que eu tô movimentando a minha peça? Tá vendo que eu tô abrindo um pouco o meu viés e abrindo um pouquinho também, tá? A minha peça tombando sempre a costura, né? Na posição aonde tá o meu viés, tá certo? Vai ficar as costuras todas tombadas para um lado só, tá? Aí, essa costura, eu tô costurando no viés. Olha lá. Lá no viés. Eu sempre faço essa costura, é uma costura de reforço do viés. Pro teu acabamento ficar mais bacana, tá? Agora que eu fiz, agora eu só vou mesmo, ó, costurar o meu viés na minha peça. Então, eu viro, né, o meu viés completamente mesmo para o lado do avesso ali da peça, ó. E vou passar uma costura no lado avesso mesmo, né? Costurando, logicamente, o meu viés. E aquela costura, ela vai sobressair, ela vai sair aonde? Na parte, né, direita do meu tecido. Já que eu tô costurando, né? Fica aquela costura lá no viés, aparecendo, né, da parte direita do nosso tecido, externa da nossa peça, tá? E aí, venho costurando também, sempre observando esse detalhe. Vou fazer até bem devagarzinho aí. Por quê? Porque, conforme a gente vai passando a nossa costura e equilibrando aí, olha, tá vendo que eu tô puxando o tecido? Perceba que o tecido de baixo, ele pode dar aquela enrugadinha. Só que você tem que ir o quê? Abrindo, ajeitando a sua peça para que ela não venha se enrugar. E quando você terminar a sua costura, vê assim, ai caramba, a minha peça enrugou ali ou aqui, né? Então, se você observar esse detalhe de ir realmente, ir passando o seu viés, costurando ele, né, prendendo ele aí na sua peça. E abrindo o seu tecidinho por baixo, percebendo que ele tá completamente lisinho aí na sua máquina, correndo lisinho, não tem dobrinha nenhuma. Ok, maravilhoso. E aí, eu faço aí todo o contorno do meu decote, essa costura. Aí, automaticamente, o meu viés aí, ó, vai estar prontíssimo e maravilhoso. Nossa, passou uma moto super barulhenta aqui na rua agora. Bom, finalizamos aqui, ó, vou mostrar aí bem de pertinho como é que tá ficando, ó. Olha como é que ficou. Aí, o que é que eu faço? Uso o meu querido ferro, passo ele pra ele ficar todo batidinho mesmo, sabe? Sem nenhuma ruguinha. Essa peça de hoje que eu tô mostrando pra você é um complemento de uma aula que eu vou tá postando aí daqui a uns dois ou três dias, tá? Que é um vestido aí que eu fiz pra minha mãe, tá? E aí, eu tô já trazendo alguns complementos aqui de aulas pra vocês, tá bom? Sobre viés, sobre entretela também. Então, ó, eu deixo meu beijo, meu carinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!